Estamos presentes mais uma vez nessa participação especial de 11 anos da Academia Movimentação, dessa rede de academia maravilhosa e é claro que essa parceria não poderia ser melhor com cachaça do alemão, vinho do alemão e artesanal do alemão com os licores. Então só passar aqui que hoje a gente está prestigiando essa comemoração maravilhosa e você pode degustar os nossos produtos. Ao todo são uma diversidade de 31 produtos entre cachaças, vinhos e licores que além do mais você também vai fazer parte desse sorteio super especial. No final hoje desse evento nós vamos estar sorteando três produtos. O licor da artesanal do alemão que vai nessa embalagem linda com copinho, uma cachaça do alemão que também vai na roupinha que ajuda e o copinho artesanal de madeira e um vinho do alemão. Então só passar aqui e fazer parte dessa festa especial. 11 anos de academia movimentação e para ficar ainda melhor vamos de cachaça, vinho e artesanal do alemão. Obrigado.